Jogos em mídias digitais, pro Xbox One e Playstation 4, é na Individual Games Tá rolando lá a semana individual, preço tá baratinho, ó, link aí na descrição Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo Trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Monster Hunter World E hoje nós iremos falar sobre o polêmico set da Eloy Que muita gente tá reclamando dele Eu sou uma dessas pessoas, muitos youtubers também tão reclamando Do modo que o set veio pro jogo, pro Monster Hunter Pra você ficar a par aí, o evento do Horizon Zero Dawn A segunda parte dele, né, porque a primeira parte você podia pegar a armadura pro palico Que era a armadura lá do Sentinela E agora você pode pegar a armadura da Eloy Bem simples de se fazer, né O evento na real é bem simples de se fazer Basta você ir lá no quadro eventos e fazer a aprovação E assim você ganha uns itenzinhos, que são os papéis Que servem pra você montar a armadura, se eu não me engano Você precisa de quatro desses Eu matei o Antieneth três vezes e eu consegui Bem tranquilo, bem rápido De buenas pra conseguir esse set, ok? Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo sim é sobre o set em si A polêmica geral que está rolando ao redor do set É porque o set, ele não vem como uma skin E realmente isso é muito ruim Porque você fica limitado aos bônus do set O set, ele já tem uma defesa relativamente baixa Tudo bem que seria um set que funciona Se você tiver aí no ranking baixo, você consegue usar ele de boa Mas depois que você começa a avançar um pouquinho mais no jogo Esse set vai se tornar inútil Ainda mais dependendo da build que você vai fazer Até mesmo pra build de arco, que eu acredito que é mais ou menos o foco desse set Ele é ruim Por quê? As habilidades do set, elas vêm todas unidas E tem habilidades que são inúteis Então você não pode, por exemplo Se você quer usar só o braço do set, você não pode Você é obrigado a equipar o conjunto do set O set é um conjunto Quando você vai equipar ele, você seleciona um conjunto de armadura Então você não pode equipar partes diferentes do set E assim você poderia montar uma build com a habilidade dele E esse nem é o foco, né? Na verdade, o foco do set é você ter o design da Eloy Que é a coisa legal, né? Só que você fica limitado a ter que vir junto a defesa E as habilidades que são horríveis do set Assim você fica na merda, né? Tipo, se você tá no começo do jogo, como eu falei Vai de boa, dá pra ir de boa Mas eu, por exemplo, já tô avançado no jogo Esse set é inútil pra mim Só serviu pra pegar, ver como é que é E depois simplesmente mudar E o set deveria realmente vir como uma skin Eu não sei se o set do Ryu veio também desse modo Porque o set do Ryu precisava de um save Do Street Fighter no seu PS4 Então eu não tenho Street Fighter Eu acabei nem pegando Então, por esse fato, né? O set do Ryu Mas o fato é que o set da Eloy Que é bem legal, por sinal Ele tá muito fiel, cara Bem legal, bem fiel No nível de design Eu não tenho do que reclamar do set Até a voz do personagem muda Meu personagem é masculino Ele fica com a voz da Eloy Realmente O set tá muito fiel no nível de design Mas ele tem esse ponto aí E por que, cara? Era muito mais fácil fazer ele vir como skin O jogo já tem suporte pra skin Quem compra a versão deluxe, se não me engano Ganha o set do Samurai O set do Samurai, ele funciona como uma skin Ele fica com aquele design Mas não importa a armadura que você colocar por baixo Vai tá com o design do Samurai Mas você tem a liberdade de usar a armadura que você quer Ele funciona como uma skin, né? É só um manto por cima E não dá atributo nenhum E exatamente desse jeito que deveria vir o set da Eloy É um set muito bonito É um set que eu usaria, cara Direto, mas eu não posso usar Porque eu não vou conseguir matar Um dragão ancião aí Tem Parody Com esse set Vai ser fraco pra mim Não vai servir Vai ser horrível Eu uso o Charger Blade também, por exemplo E fica um cocô Então a briga aí da galera Que o pessoal tá reclamando muito Que tá se tornando um pouco polêmico Desse set da Eloy É o fato da Capcom trazer Ela desse jeito Não sei por que Poderia mudar Vamos ver, né? Com a pressão da galera Se a Capcom talvez não mude Mas se tiver próximos eventos aí Traga os sets como skin Porque fica essa tristeza aí, né? Você tá nível mais alto Você não consegue usar a bagaça do set Que é bonito demais, cara É uma pena É uma pena realmente Eu queria usar esse set Mas vai me forçar a não usar E usar apenas Sei lá Pra poder tirar screenshots Não sei Porque fora isso Pra mim O set não vai servir O set ele vem com alguns adornos, né? Com algum espaço pra adorno Pelo menos isso Ele vem com algum espaço Mas fora isso As suas habilidades São realmente ruins Para minha build E ruim para muitas outras builds Build de arco também Pelo meu ponto de vista Se torna ruim Em relação ao arco da Eloy Ele é um arco Tudo bem Você pode fazer o arco O arco pelo menos Você consegue upar ele Ele tem um dano decente Não é o arco mais forte desse estilo Mas ele tem um ataque decente Ele tem uma boa afinidade E um elemento oculto, né? Que você pode despertar isso aí Com habilidade E pra despertar essa habilidade Inclusive você não pode usar O set da Eloy Você vai ter que usar um set Que tenha habilidade pra despertar Ou seja Você vai ter que usar esse arco Sem o set da Eloy O que é uma tristeza Você não consegue fazer O cosplay completo se você quiser E ele tem aí 240 de raio É um arco mediano É um arco bom É um arco bonito Entretanto, né? A gente tem o arco aí Do Tobicadast Que dá mais dano Mais dano de raio Então se você quer Um dano de elemental de raio O Tobicadast ainda é melhor Mas ainda assim O arco eu não tenho muito o que reclamar Eu não tenho mais o que reclamar Da armadura A minha principal tristeza A minha principal crítica É a dessa armadura Ter vindo assim Toda em conjunto E não como uma skin Então vamos ver Se os próximos aí Da Capcom Vamos ficar espertos Se a Capcom Anunciar alguma coisa Que vocês estão jogando o jogo aí Tenta comentar lá no Facebook Se vocês seguem a Capcom no Facebook Não sei Qualquer postagem Reclama Fala que quer em forma de skin Porque Dessa forma que tá vindo É muito chato É muito ruim E se você tá no começo do jogo Você não vai ligar tanto Mas espero você ficar mais pra frente E querer usar isso daí Não vai servir pra você não Amigo Infelizmente E bem Sem muita enrolação já Já enrolei muito Falei aqui Da minha tristeza Da tristeza desse set aqui Que eu tinha um certo hype Pra poder usar ele E eu realmente Gostei dele Mas Infelizmente Nada são flores né Deixe aqui nos comentários O que você acha A respeito disso Eu acho que vocês devem concordar Em relação a skin né Skin não tem nada a perder E deixa você bonito E na opção de você usar O que você quiser Mas Pra esse vídeo é isso Deixa seu like aqui Se inscreve aí Se você não é inscrito no canal É nóis E até o próximo vídeo aqui De Monster Hunter World